Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Não, vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma sobremesa rápida com apenas três ingredientes. É uma sobremesa que a gente vai colocar no título. O restante é sobremesa rápida de três ingredientes que você ainda não fez. Porque eu acho que é uma sobremesa que quase ninguém ainda fez. Que é uma sobremesa com guaraná. Que vira... que ela rende muito, porque ela também vai para a batedeira. E vira um sorvete muito bonito e muito saboroso. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês. Uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, Sarinha? Sim! Meus amores, a gente vai para a primeira parte, que é usar esses três ingredientes. A gente vai só misturar. Não vai... dessa parte não vai usar nem liquidificador, nem nada. Nem batendo. Essa parte é só na mão. É. Então, vamos lá. A batedeira é na segunda parte. Aqui a gente vai precisar de uma caixinha de... Leite condensado. Da sua preferência, de qualquer marca. Aqui a gente vai precisar de o que, Sarinha? Uma caixinha de creme de leite. E aqui a gente já vai começar a misturar. E aqui eu vou logo abrir aqui, gente, que eu vou colocando de pouquinho. Aqui eu já higienizei, tá, pessoal? Aqui é aquele refrigerante... Aquele... O nosso tem 350 ml, mas a gente só vai usar 300 ml. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Aqui a gente vai, ó... Vai misturando, ó. Vai colocando. Gente, fica muito, muito, muito delicioso, né, Sarinha? Sim. Colocando de pouco. Enquanto a mistura aqui eu queria pedir o que, Sarinha? Ah, pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores, ó. Aqui eu já deixei um pouquinho, ó. Tipo uns dois dedinhos, você marca assim, ó. Tipo dois dedinhos aqui ainda tem, ó. É o suficiente, né, Sarinha? Sim. Aí aqui a gente só mistura. Mistura muito bem, pessoal. A primeira parte é essa. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou levar isso aqui. Tudo que a gente misturou, esses três ingredientes, a gente vai levar pro congelador. E vai deixar lá por... Duas horas. Aí, após as duas horas, a gente vai voltar pra segunda parte que a gente vai bater na batedeira. Que é a parte que rende mais e fica bem cremoso, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. Então, daqui a duas horas a gente volta pra gente continuar essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Deixei duas horas no congelador, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai pra passar pra parte da batedeira. Mostra aqui, Sarinha. A gente vai derramar aqui dentro, ó. Ele ainda tá meio assim, ó. Tá meio... Tá meio lá e meio cá ainda, tá, pessoal? Só ele não ficou completamente duro, porque a intenção é essa mesmo. O que a gente vai fazer agora, meus amores? Você só deixa um pouco no congelador, cerca de duas horas. Aí, agora a gente vai bater na batedeira. É. Eu vou levar ali pra bater, gente. A gente vai bater de três a cinco minutinhos. E já, já a gente volta pra gente continuar. Então, a gente bateu de dois a cinco minutinhos e rendeu. Parece que dobrou de tamanho, não é isso, mãe? De volume, né, Sarinha? Sim. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar numa vasilha pra levar de novo pra geladeira ou pro congelador? Pro congelador. Pro congelador. Então, vamos lá, pessoal. Você pode pegar qualquer vasilha, tá? Eu vou colocar nessa minha aqui de plástico, ó. Vocês estão vendo, ó, como já ficou cremoso? Aí, agora a gente vai levar lá só pra ficar bem geladinho mesmo, pessoal. Vai pegar mais consistência ainda. É na parte do congelador, tá? Aí, a gente vai tampar. Vamos levar. E quando tiver no ponto, a gente volta pra gente continuar essa delícia de receita. Então, até já. Assim, já tá bonitinho essas bolinhas e também tá brilhando, não é, mãe? Sim, minha filha. Então, pessoal, voltando, gente. Agora a gente vai ver a consistência que ficou, né, Sarinha? Sim. Olha, pessoal, como está, gente. Tá bem geladinho. Coloquei no congelador. E agora chegou aquele melhor momento, ó. Que é, ó... Gente, olha como ficou bem cremoso, né, Sarinha? Você não sente pedaço de pedra, de gelo, não. Ficou igual aquele sorvete. O sabor, meus amores, é igual aquele sorvete que você compra no e-shop. Ficou com aquele sabor muito parecido. E aqui você joga uma... Calda. Uma caldazinha. Ou então come assim mesmo, né, Sarinha? É, só assim já fica... Olha, pessoal, tão servido. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, se eu vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.